É Natal. Nunca estive tão só. Nem sequer neve nos verdes do Pessoa ou nos bosques de Nova Inglaterra. Deixo os olhos correr entre o fulgor dos cravos e os dióspiros, ardendo na sombra. Quem assim tem o verão dentro de casa? Não devia queixar-se de estar só. Não devia. A alegria é a expansão pessoalíssima e profunda. Não há duas alegrias iguais, como não há duas lágrimas ou dois prantos iguais. A alegria é uma gramática singular. Por um lado tem uma expressão física, mas por outro conserva uma natureza evidentemente espiritual. A alegria, se quisermos, é uma provocação do espírito que nos abeira do milagre. A alegria não nos pertence. A alegria atravessa-nos. A alegria é sempre um dom. Ser poeta é ser mais alto. É ser maior do que os homens. Morder como quem beija é ser mendiguidar como quem seja. Rei do reino de Hacém e de Alendor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome. É ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. E dizê-lo cantando.